O CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Tem um quilo e pouco que passa. É. Tem um quilo e pouco que passa. Mas até o que você... Tem uma barrigada. É. Tem um quilo mesmo. Vê pra cá. Legal. 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 Ah Antes um pequeno do que nada Não, tá bom Você jogou o seu fora? Já peguei 35 lambari 48 cará 32 bagre 85 pial 3 viados Um viadinho que passou aqui Toda uma bagaria Meu cunhado pegou tudo Pegou o que amor? Peguei nada Você vai me atravessar depois do jogo Olha a pescaria de hoje Estou filmando minha cara e minha entrada Olha o que eu estou fazendo Essa armada aí pra quê? O que você está querendo pegar? Aquele grandão? Aí você vai colocar o quê? Tchupac Tchupac Tchutu Tchutu Olha o bagre É que legal É que legal Que legal Tá bom. Esse aqui é a coelha onde? Vamos lá? O guesinho já tá enchendo o saco, meu filho. Nipo? Tá assim, tá não? Isso. Lá na ponta aqui. Isso. 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 É só remanque. Tem que tirar o palmo. Ao contrário, já vai avaliar o palmo. Tem que tirar o palmo. Isso. Você vai evitando de... Você vai evitando de... Vou pegar a corda lá embaixo. Já vai tamponando ali. E agora? Tchau, tchau. 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 Agora desliga aqui, ó. Ah, ele tá. É mesmo. Uau! Legal. Aí se dá pra... Nossa! Quer que eu pego o saco de peixe? Espera aí que eu vou pegar. E... Nossa! Será que dá isso agora? Grande? Só grande, ó. E olha o que você falou, hein. Aquele pocinho ele vai dar. Tá? Aí já... Cinco. Parece cobra, né? Deixa eu ver. Nossa! Grande mesmo. Uhum. Bonito. Nossa, tem uma aluna. Ainda é boa. O outro. Deixa eu ver. Isso aqui. Olha só. Uhum. E por hoje encerra só pescaria, né, meu amor? Pescou quantos? Ah, eu vi um monte aí. Sabia que você ia falar isso. Hava um monte aí. Você gostou de pescar hoje? Sim. Hã? A parte do barco tava bom. Do barco? Bebeu caramba. E aquela parte que você bebeu uma parada? Tava bom. 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 Obrigado.